Sejam bem vindos gamers, a missão a teoria do Big Bang, no pesadelo, o Geek Shooter está na área para fazer a missão secundária do Kurt, vou até esse pangaré para ver se tem uma arma de nível laranja, é mesmo pangarézão, tem mais É arma de fogo, não preciso mais comprar armas de fogo, comprei só os itens de capturação, galera, para vocês iniciarem essa missão secundária que eu queria fazê-la, vocês terão que aguardar o contato do Jafar, ele entrará em contato com o Crane pelo rádio, vejam aqui na aba missões, que ainda não está disponível aqui Onde deveria estar disponível, em missões paralelas, que são as missões secundárias, essa missão secundária que eu queria fazê-la, a teoria do Big Bang, ela passará a ficar disponível aqui após o contato do Jafar Galera, tem duas formas de vocês aguardarem o contato do Jafar Opa, dois cafés, a mesma caixa de loot A primeira forma galera É vocês Fazerem Outras missões Sejam primárias, secundárias Também áreas de quarentenas Entre qualquer outra coisa Que vocês Queiram fazer No jogo Até mesmo Desafios E a segunda forma galera Para vocês aguardarem É loot E ano Que é o que eu estou fazendo Ele galera O Jafar Deverá entrar em contato Mais ou menos Oito horas da manhã Já são oito e oito Como vocês podem ver Como vocês viram Agora vou ter A área segura de novo Interagir Duas vezes Com um saco de dormir Para poder dormir Duas vezes Para anoitecer E amanhecer Já que eu estou aqui perto Da torre do Brack Sai da frente Anoitecer Anoiteceu Não Cabeu interagir Com um saco de dormir E isso Sai apertando o botão Acabei interagindo Com os toques Do jogador Vou até o Redrot Que fica aqui perto Não não Ficou na saudade Tinha que aparecer Um sobrevivente pedindo a remo Olá Ai que delícia Decapitei O crânio dele Se afasta Merda Desculpa cara Eu achei que aquela coisa Tinha entendido Como usar a fechadura Vai Sai do armário Valeu amigo Eu estava me escondendo Dos comedores de carne Obrigado pela ajuda De nada Não gosto Sai do armário Isso Ele saiu do armário Tchau O Redrot Está bem aqui Ai não sentei No saco de lixo Opa Mais labaredas Vou ficar com 39 Pronto Fiquei Que beleza Vou ver a hora 7h37 Dá para lutar Mais um pouco Aqui Vem cá Vem cá Muflar Ai Tinha que colocar O sangue Em meio da tela Que bosta Quero ver O sangue Não deixa eu ver Bregos Não preciso disso agora Isso aqui eu preciso Também não Também não Ai que lindo Vai Ai que delícia Não Isso não foi nada delicioso Canibal Tarada Me agarrou Vocês viram galera Como foi lindo Assim que eu saí Ai cheguei ali na janela Vi a viral saindo do bueiro Já desci já Dando A machadada No quengo dela Já passou 10, 8 horas Acho que já Já são 8 Idoso Eu dormi duas vezes Anoiteceu E amanheceu Cadê os viragens Vai Se matou Isso Trouxe Foi quem bateu por trás Se lascou Ai Doidão Não Toma Não não Basta minha representante Ficaram espetadinhos Nas armadilhas De espinhos Não não Ficou na saudade Ficaram espetadinhos Ficaram espetadinhos Ficaram espetadinhos Ficaram espetadinhos Ficaram espetadinhos Não preciso também? Não agora? Espero não precisar tão cedo. São que horas? Trinta e quatro. Tem algum, alguma viral ao redor? Não? Dois kits mesclos. Que beleza. Vai sair viral do banheiro? Não saiu? Pelo menos não agora? Vendeu o machadão? Já vai dar oito horas. É mesmo? Deu uma arma de nível. Completamente somente os itens de gravação. Agora vendi. Machadão. Até reme sem querer. Vem a hora. 7,53. 54. E aí, bombadão? Ela é fortão. Só fica aqui nessa área segura. Vai usar esses músculos. Lá fora. Contra os zumbis. Oito horas. Dormir de novo. Mais duas vezes. Uau! Coisa chata. Agora tá... Com nebrina. Ai, deu uma tremida na tela. Tinha ficado preso nos sacos de lixo. Ai. Passei direto. Tem um vendedor ali. Apareceu um vendedor aleatório. Sim, tudo ainda está à venda. Mas não faça barulho, ok? Não faça barulho, sua besta. Aí. Os virais aparecem. Pede cabra, mítico. Comprei. Depois venderei os itens valiosos. Opa. Biscoites. Nunca há um momento ruim para um bom negócio. Por isso que é vendedor. Que pensa positivamente. Tenta-se a voltar. Estou abastecido de coisas boas. Opa, fica aí. Vim bacarão. Tinha que vinha uma zumbi, né? Vai, tenta me agarrar de novo. Não, não é para bater, não. Para me agarrar. Pronto. Não tenta me agarrar mais. Ah. Toma. Quer vir por trás? Opa, o campeão. Achei que fosse até um incremento rei. Peguei meio que rápido. Já vai dar oito horas. Vou usar as peças de cabra para poder craftar. As peças de cabra mítico. Rainha do punk. Essa arma tem pouco. Pouca durabilidade e pouco manuseio. Vou colocar um colosso. Cruzado. E um lutador. Pronto. A arma ficou com 2323 de dano. 2323. Que legal. Vou guardá-lo no estoque. Pronto. Mais uma arma boa. No estoque. Já vai dar oito horas. Vou dormir de novo. Mais duas vezes. Oito horas. Uau. Coisa chata. Tchau. 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 Vou lutear o mapa todo. O Jafar não terá entrado em contato com o QN pelo rádio. Não preciso disso agora. Galera. Vejam. O cadáver do Jeff. Ainda está aqui. Uai. Ainda caiu. Quando eu fiz a missão secundária dele. Inflado. Essa casa dele aqui. Explodiu. E ali ainda continua. Como vocês viram. O cadáver é dele. Vem. Tenta me agarrar. Isso. Toma. Ai. Que delícia. Beijou meu joelho. Não. Vai para lá. Vai mandar o Tumwalk aí para lá. Vai. Vai estar aqui a abertura. Mais um tasquinho. Foi. Valadino. Nível 2. De durabilidade. E também. Nível 2. De manuseio. Beleza. Mais dois kits médicos. Que beleza. É a hora. 7h48. Mandou o Mawker. Acabou de mandar o Mawker. Ai. É bicar. O crânio dela. Ai. Tinha que colocar o sangue mesmo. na tela mesmo. Fica quietinho aqui em cima. Suba ai. Vê se já faz para entrar em contato agora. Vai dar 8 horas. Vou dormir mais uma vez. Vou dormir mais uma vez. Vou dormir mais duas vezes. Melhor dizendo. Aja paciência galera. Agora vou lutear para cá. Vazio. Que miseria. Não, não. Fica na saudade. Não, não. Já falei. Fica na saudade. Não. Quero outro abraço. Foi bom você ter vindo. Sua participação foi muito importante. Para mim. 7h20. Ok. Vocês viram galera. Ouviram melhor dizendo. Agora apareceu galera. A janela de sugestão para aceitar sua missão secundária. A teoria do Big Bang. É só aceitar. Aceitei. E vamos que vamos. Vamos. Já afasta aqui galera. Eu vou interagir primeiro com ele. Mas vocês poderão interagir diretamente com o Kurt. Que é aquele careca que está lá embaixo. Que bom que você chegou. Encontre o Kurt. Ele vai te explicar tudo. Igual assim. Vou interagir com o Kurt. Veja galera. Aqui na aba missões. Já aparece. E a missão é do Kurt. E não do Jafar. Mesmo o Jafar ter entrado em contato com o Crane pelo rádio. Vocês podem ver no canto inferior direito dessa janela. Está escrito designado por Kurt. Crane. Eu estou transformando sua dinamite em uma bomba de fragmentos. Ela vai acabar de vez com os infectados. Vou combinar ela com focos de artifício e uma carga de estilhaços. Mas faltam algumas coisas. Primeiro de tudo algo para armazenar. A bateria de caminhão seria perfeita. Tem um caminhão enorme no viaduto. Bem. Ele está quase caindo por lá. Mas você é um cara atlético. Vai dar tudo certo. Vai sim. Sou fortão. Né, Crane. Você é fortão. Na missão secundária. Invasão e baterias. Dos irmãos idiosincráticos. Touga e Fatim. O Crane carregou. Três baterias. Que pesavam. Mais ou menos 150. A 165 quilos. Agora para ele carregar uma bateria só. Seria moleza. Levanta aí meu filho. Vai levantar não. Já já ele vai levantar. Viral. Escutou uma respiração de viral. Ali. Não, não. Deixa eu meter o peso aqui. Vem cá. Vem cá. Para de gritar. Vem cá, desesperado. Ai. Doidona. Ficou sozinha. Chapadona. Ficou presa ali na porta do carro. Toma. Quem botou você aparecer? Ai, não. Ai, não. Quem me bateu, galera. Vocês viram. Ele ameaçou bater. Não que o abraço dele ia encostar em mim. Não que ele ameaçou. E o porradão ficou na saudade. Ele recolheu na hora o braço. Aqui, galera. Esse brutão. Que tem aqui em cima. Esse cuspidor. Já morreu com a porrada só aqui. Beleza? Vem cá, Viral. Acabou nada. É, brutão. Só nós dois. Ah! Ah! E aí, bateu na zumbi. Estava ali, deitadinha, tirando... Um descanso. Um descanso. Não ameaça até essa bagaça, não. Vai, usa. Interagem com o cadáver dele. O sangue, poder me camuflar. Camuflar. Vem cá, brutão. Tu vai querer entrar no ônibus, no busão, cara? Toma. Sai atrás de mim. Pô. Tevei pra trás. Percebi que tinha uma zumbia atrás de mim. Tinha batido nela. Errei. Toma. Bate agora não, brutão. Valeu. Tinha que colocar o sangue mesmo, na tela mesmo? Toma. Morreu. E a bateria? E o caminhão, galera, fica bem aqui, ó. Só interagir. Com essa caçamba aqui, ó. Na lateral dele. Bem na caçamba não, né, mas... A carro seria, melhor dizendo, né? Ah, vem cá, me falam. Vou voltar. Tem saquinhos aqui. Tá, né? Vou voltar até o Kurt? Consegui a bateria, Kurt. Então, temos um recipiente. Agora precisamos de alguns metais do lixão pra usar como estilhaços. Além disso, preciso de açúcar e alguns cabos. Procure por locais de construção ou fábricas. Traga tudo de volta pra mim e eu vou te arranjar uma bomba que vai detonar uma centena de infectados. Perfeito. Peças de metal. Isso deve servir como estilhaço. Suprimentos caseiros. Que é o que ele se referiu. De açúcar, né? Açúcar. Não é o mais puro. Não importa. Vamos fazer uma bomba, não uma xícara de chá. E cabos de força. Esses cabos servem? Vão funcionar. Ok, conseguimos tudo. Me dê um tempo. Eu vou avisar quando terminar. Beleza. Agora, galera. É só se afastar. E esperar que ele chame de novo. Quando eu vim aqui ajudar o sobrevivente. Morreu. Ai. Errei. Agora. Ai, que delícia. Repartir o corpo dele na vertical. Depois que o sobrevivente morreu. O zumbi estava mastigando o cadáver dele. Aí apareceu na minha tela o sobrevivente. Morreu. Deixe-me colocar o sangue médio da tela de novo. Peguei arma de remesso? Não. Morreu. Vou lutear, sai daqui. Olá. Olá. Morreu. Ora. Vamos. Não são fãs. Samente a aquela. Aqui. Um. Meio. Um. Lutador E um gladiador Glagiador nível 2 de dano Que beleza Não, bosta Peguei Itens mastigáveis Praticamente a toa, bosta O chocolate Da mãe do gás ainda está aqui Mesmo após nós pegarmos Quando fazemos a missão secundária dele Ainda fica ali em cima Mas tem mais cafés aqui Ah, aqui Tem mais outros cafés aqui Mais dois Bora, Kurt Já dei contato de novo Com o Crane pelo rádio Opa Crane, aqui é o Kurt A bomba está pronta Vamos logo Tô indo Ah, te vejo lá Aqui estou Você já tem a bomba? Tem um protótipo Está na mesa Pronto para ser testado Tem um túnel Com barreiras por perto Está cheio de voláteis Durante o dia Mas de noite Deve ser tranquilo Você não vai encontrar lugar melhor Para testar essa bomba Ok Vou experimentar o túnel E digo como foi Mais uma coisa Lembre-se dos fogos de artifício A bomba vai explodir Assim que eles fizerem Os primeiros barulhos Esse é o tempo Que você tem Para dar o fora de lá Boa sorte Deixa comigo Aqui está, galera A bomba Que você se referiu Bomba The Kurt É agora Tem que ir até Um túnel Aqui Para poder explodir A barreira De concreto Tem que eu vou dormir Para anoitecer É agora Essa bagaça Fica gritando Quando estiver com essa Notificação na tela Não vou poder usar A lanterna Agora usei Mas voltou de novo Coisa chata Não, pego essa bagaça não Ai, caminho errado Me lasquei Me ajuda aí Armadilha Não vai entrar Segura não Quero escapar Da perseguição No mapa Não é nesse túnel Aqui não, galera Porque o túnel Ali já é aberto Tem que escapar Da perseguição No mapa Para poder ganhar Pontes De XP Ao dormir Ou ao Sobreviver A noite Ao amanhecer Sem ter dormido Era esse túnel Aqui Se vocês Vieram Durante o dia Para fazer Essa missão Aqui Colocar Essa bomba Dentro desse túnel Vai ter Voláteis Pelo menos Já aconteceu Isso comigo E aqui está O local Para colocar A bomba Posicione A bomba Cinco Quatro Três Dois Um Alarme Falso O Kurt Estou aqui Crane Droga Não está funcionando Não funciona? Não esperava por isso Bom Um pequeno ajuste Deve resolver Primeiro Abra o compartimento Com uma incisão Logo abaixo Da garra negativa Vá cortando Uma hora Vão aparecer os cabos Agora Cheque a solda Nos dois cabos Verdes E nos três Vermelhos Aposto Que é o cabo Verde Eu estava Bebendo Quando armei Eles Tá bom Tá bom Posso ver Que foi uma besteira Da minha parte Eu fiz tudo isso Que você Diz O Kurt Galera Uma coisa que eu nunca vi Aqui o Relagin Aumentando o tempo Nunca tinha visto isso Agachei De curiosidade Agora sim Vai explodir Acabou Perfeito Detonou o ninho E a barreira Dá pra atravessar o túnel Agora Aí Eu tô falando Se eu montei Foi pra explodir Venha me ver Eu vou te passar o esquema Tô aí de novo Volate aí E aí Kurt Aqui está Modifiquei um pouco O compartimento Latas ao invés De baterias Explosões menores Mas latas São mais fáceis De achar E carregar Aí Valeu Kurt E agora galera É só pegar a recompensa Com ele Recompensa Projeto Bombas De Kurt Vou até a outra área Segura aqui perto Pra poder vender As duas armas Vai Arma de fogo Não preciso mais Vender também As itens valiosas Primeiro Primeiro se resolva Com o Ryan Depois Volte pro Assis Pronto Galera Essa foi a missão Secundária A teoria Do Big Bang Que joguei Que joguei E finalizei Vou encerrar agora E voltarei Em breve Na próxima Missão Missão secundária Até lá Tem um Dorminhoco Aqui Puxando um ronco E aí Puxando um ronco